Nos parques da capital, o goianiense busca refúgio para o calor intenso e umidade quase desértica. Nesta segunda-feira, os termômetros atingiram 35 graus em Goiânia e quase 40 em cidades do interior, como Porangatu, no norte do estado. Estou no maior sol quente aqui do nosso estado de Goiás e para refrescar esse calor, é só água mesmo. Olha o sol está pelando aqui na Ré-Nu 12. Os índices mais baixos de umidade do ar foram registrados em Goiânia, Goianésia e Mozarlândia, apenas 12% nesta segunda-feira. Mas de acordo com a meteorologia, na sexta-feira, a chegada de uma frente fria vinda do sul deve trazer chuva e amenizar o calorão. A chuva não vai chegar em todo o estado de Goiás de uma vez, ela vai subindo o estado, ela vai começando ali Chapadão do Céu, Rio Verde, Mineiros, Jatai, Catalão e Tumbiara. Então ela vai subindo e no final de semana, sim, a expectativa é de chegar essas chuvas aqui. O especialista explica ainda que estamos sob o efeito do fenômeno Laninha, que aumenta a incidência de chuvas em nossa região. E o alerta é para o risco de tempestades nesse período. Você tem um sistema muito quente aqui e um sistema chegando que é frio e úmido. Então esse choque de massas gera essas rajadas de vento, raios. Enquanto a chuva não vem, o Marcelo e a mãe dele deixam dicas para amenizar os efeitos do calor intenso. Tomar uns quatro, três, dois banhos por dia, que isso é bom. Estou me protegendo com protetor solar, um chapéu de palha e bebendo bastante líquido. Tchau. Tchau.